Então, pessoal, tudo certo? Bom, vamos lá, né? São dois jogos e duas derrotas do Grêmio. Preocupante, né? E o Grêmio não tá jogando bem, não tá jogando bem. O Grêmio fez a mudança, acho que o Thiago Nunes, ele quando chega, ele tem o mérito de conseguir abafar uma crise que se iniciava. Afinal de contas, o Grêmio tinha sido desclassificado na Libertadores, saiu na pré-Libertadores. Ele olhava pro lado e via o seu maior rival num grupo fácil já na Libertadores, na fase de grupos. Então, na velha balança, na velha gangorra, né? O Grêmio tinha aí um certo prejuízo. Veio o gauchão, o Thiago conseguiu no gauchão fortalecer a ideia do Grêmio de supremacia regional na Copa Sul-Americana, que a gente sabe, os adversários têm uma qualidade inferior. O Grêmio conseguiu manter o 100%, isso deu estabilidade. Mas o Grêmio não vem jogando bem. Agora sim, vamos ver assim, aumentou um pouco a exigência. Vem aí o Campeonato Brasileiro e o Grêmio pegou o Ceará, que é um time que ninguém coloca o Ceará como um time que vai ser candidato a título, ninguém coloca, né? E o Grêmio perdeu pro Ceará. E agora joga em casa contra o Atlético Paranaense e perde pro Atlético Paranaense. E perde assim, ó, naturalmente. O Atlético esteve mais próximo até de fazer mais gols. Estava olhando aqui os números do jogo, né? O Grêmio finaliza o jogo com 63% de posse de bola. Mas finalização no gol, no gol, o Grêmio teve uma. Uma, né? Em todo jogo. Eu tô olhando aqui o segundo tempo. Segundo tempo o Grêmio precisava estar perdendo. Precisava, pelo menos, empatar. Não ter nenhuma finalização do gol. O Grêmio tem a melhor chance no segundo tempo e a única finalização do Grêmio no segundo tempo é quando Jean-Pierre, que ficou no banco, não sei porquê, ficou no banco e ele consegue um passe pro Ferreira. Aquele chamado passe entre linhas, né? Quebrando o sistema defensivo do adversário e encontra dentro da área o Ferreira que finaliza pra fora. Mas é a única finalização do Grêmio de um time que precisava, pelo menos, empatar. E mais, jogando em casa. Então, o Thiago vai ter muito trabalho pela frente, o Thiago Nunes vai ter que não só fazer escolhas certas na hora de escalar o time, né? Isso é só uma parte do trabalho, mas fundamentalmente organizar coletivamente. O Grêmio finalizou o jogo, deixa eu botar aqui, com 63% de posse de bola, né? E com uma finalização no gol. Aí tem cinco chutes pra forma. Vamos lá, vamos pro segundo tempo. O Grêmio tem 70% de posse de bola. Um chute a gol. Esse aí que eu referi, do Ferreira, pra fora. Não dá, né? Não dá. É uma posse de bola absolutamente improdutiva. Então, olha, bem preocupante. O Grêmio pode, na Sul-Americana, pegar um título? Pode, né? Até porque o Grêmio é de uma turma superior à da Sul-Americana. Agora, no Brasileirão, o começo é trágico, né? Dois jogos, duas derrotas. Não tem muito tempo a perder. Agora, na sequência, são dois jogos fora de casa. Não tem muito tempo a perder. O Grêmio precisa se organizar. Hoje foi realmente uma derrota daquela de chamar atenção. Mas, o conjunto da obra é esse. Brasileirão. Dois jogos, duas derrotas. Baranda, é muito cedo, eu sei. Mas é melhor avisar cedo, né? Do que deixar pra avisar quando a coisa já estiver complicada lá na frente. Valeu? Não te esquece, né? Compartilha a vida dos amigos. Te inscreve no canal, se não está inscrito ainda. Dá aquele like se curtiu. E não te esquece também de ativar as notificações. Aí, cada vez que tiver um vídeo novo, está recebendo aí a novidade. Valeu? Aquele abraço. E aí E aí Obrigado.